boa tarde boa tarde pessoal pessoal vou contar uma história daqui né achei interessante inclusive uma época estava já saindo a noite aí dentro e vim conferir que um senhor aqui me falou que esse local aqui quando é a noite os outros quando está tudo frio mas vem nesse local aqui é quente então vocês aí me fala aí faz no comentário por qual motivo que esse local aqui é quente à noite né a pessoa durante o dia a temperatura do sol não dá para perceber mas a partir a noite chegar aqui nesse local aqui solta o calor da terra e eu já passei aqui a noite conferir parei a moto e vim mais a pessoa que falou e realmente é quente mesmo o local vocês aí faz o comentário aí que ele esse local é isso aqui o pessoal fala que aqui é quente ver o tipo do material né o amarelo vermelhado tem muito o óculos de ferro né aonde tem isso aqui é que produz o também embaixo o diamante pode ser que puxa por jogar por ouro quem sabe se nesse local não seja também material por ouro né mas a história que eu estou falando não é sobre já de minério né é sobre a pintura e sai da terra subindo a partir à noite aí solta esse calor e aí vocês fazem o comentário se é o ouro se faz isso se é o cobre que faz isso entendeu agora vou apresentar aqui o solo né eu fazer um vídeo e não filmar o sol então não foi seu josé caverna que fez esse vídeo entendeu então tem de apresentar o material que está no solo da terra pra vocês dar uma observada no material esse pretinho é o da terra esse é daqui ó pessoal ó esse rolado ali é se vocês aprofundar vocês vão se embaraçar com o material mais ou menos assim fecho rolado tem de explicar né que inclusive é daqui de perto mesmo esse esse rolado aí fecho rolado agora o que está na flor da terra ou do barro mesmo é esse aqui ó esse material aqui já é natural da própria terra inclusive ali vamos mostrar no barranco para acabar de comprovar né para vocês entenderem olha eles aí é o que eu chamo as vezes eu chamo as pedra aqui o o óculos de ferro né tirar aqui ó aí ó porque tem de mostrar que as vezes fala assim ué mas ali é um tipo de uma rodagem velha né ali foi jogado mas eu tenho de apresentar para vocês que o material é do solo daqui da terra bora completar aqui bora subir mais ali entre aquela outra aqui bora naquele buraco ali que a água cavou e pode apresentar alguma coisa mais interessante para vocês não sai do vídeo não bora até lá e aqui ó e aqui ó aqui ó e não é muito duro não né o barro não é muito duro não que a água ao tanto que a água cavou tá vendo tá vendo tá vendo então deixa eu descer ajeitar aqui o pessoal e o pessoal não é muito duro não barra aqui ó Olha só Isso aqui foi a água que cavou Deixa eu ver aqui Pegar Olha as farinhas Farinha Faça Olha Mais flareando Deixa eu mostrar aqui Esse amarelinho Que tem Pode ser também um local Para ouro isso aqui Então aqui é dentro Da fazenda das duas mil hectares Onde o homem que diz que o diamante Dele é gado no pasto Alguém se quiser saber Sobre essa fazenda Jogar uns dois mil boi no pasto Ou mais de dois mil boi E trabalhar na área do diamante Entre em contato com José Caverna Pedra Preciosa Que sempre estaremos fazendo vídeo Para vocês A única coisa A única coisa A pedir com gratidão para vocês Que compartilhe esse trabalho Ajuda José Caverna Pedra Preciosa Inclusive pessoal Se demorar fazer o vídeo aí Porque o celular pifou Ontem fazendo um vídeo lá Falei lá para vocês Ele caiu no chão A tela aqui Eu tenho que trocar Caso se ele pifar Eu Não tenho mais jeito né Bora que ver onde a água Cortou mesmo aqui Com força Bora mostrar aqui Bora fazer uma catera Bora ver essa catera aqui Bora ver o que é que tem Mostra aqui ó Não sei se vocês vão ver Mas bora lá Vou deixar aqui focar O celular bateu o dedo na tela Para Ele focar E aqui o O episódio me deu um choque Ó O material que eu achei aqui Não sei se vai dar para vocês Verem O detalhe Daqui ó Mas Deixar o celular focar E aí pode Apresentar aí O tipo de material Para vocês Que a água Acabou aqui E fez uma catera né Então Aí vocês que São estudiosos Vão olhando aqui ó Aqui já é uma gila Bateu na gila branca ó Ó Sabão Oxê Tipo sabão Isso aqui ó Tem pedra pelo meio Então é de unha Viu pessoal Garimpeiro cavando de unha Para mostrar Mostra para vocês aí ó Eu acredito que saiu né Bota aqui Deixa Tirar um pouquinho aqui Mostra Botar essa pedinha ali Aqui Esse aqui que é interessante Colinho branco Tipo um sabão Ó pessoal Não sei se está dando para ver Tipo Ó É macio É macio É macio Branco e macio Então sei ali Bora ver aqui se Fazer assim Para buscar a claridade aí Vocês vão observar Essa cor Que eu futuquei E aí eu acredito que Está filmado né Então bora sair aqui E Vai ter Esse tipo de pedra aqui ó Tudo aqui Desajeitado Um tipo de uma Uma amostra A mão está na frente E Tomara que a mão lá Não ficou na frente Eu vou até voltar lá aqui Às vezes eu estava até filmando A mão ficou na frente Que Que vocês saem aqui Vou mostrar o tipo dessa Cor desse barro Que está aqui Certo aí ó A coloração E agora Bora ver Bora ver se dá aqui Se eu vejo Aquela Olha lá o branco Aquele branquinho lá É tipo Um macio Tipo Tipo assim Um Um sabão Como você está pegando O material lá Agora eu vou botar Mais Papel Espera aí Deixa eu chamar No zoom aqui Deixa eu ver Espera aí Se não Deixa eu ver Aqui Vou botar aqui Eu acho que dá para ver Né pessoal Eu acredito Que está saindo No vídeo E aí eu não sei Aqui Se está saindo O que não está saindo Local muito bom Pessoal Agora eu vou ali No encontro Dali que eu Ia ali buscar O fazendeiro Né E vocês que vem Acompanhando Eu fiz o outro vídeo Lá naquela Lá em Talgada Lá embaixo No pé do morro Aí eu fiz outro Lá onde está aquele gado Não sei o que está dando Para vocês verem O gado E aí No pé do morro Onde eu falei Aí eu fiz esse aqui Esse vídeo aqui Desse material aqui Aqui foi a água Cortou Né Então Já deu para Dar uma boa Demonstração Aqui do Desse minério Daqui Certo Aí eu Vou botar assim Agora eu vou No encontro Ali da moto E o O pezinho Do tripé Eu tenho que voltar lá Aonde eu filmei Que é lá Lá embaixo Não é logo ali Onde está o gado Dá muito mais para lá Que o tripé Ficou lá O tripé A cabecinha do tripé Certo E aí Vai terminar aqui Pelo onde eu comecei Pessoal Compartilha esse trabalho aí Ajuda aí Vocês compartilhando Gratidão Que Deus abençoe A nós todos Para poder Ganhar mesmo Um trocado Eu acho que eu tenho De chegar a uns 50 mil Porque Para monetizar Está Mas não é dinheiro não Um ano Para poder Entrar 500 Reais Então Não é tão fácil não Se vocês ajudarem A compartilhar Chegar aos seus amigos Tem um bocado Que eu assisto No meu trabalho Sempre o pessoal Está acabando Sempre parece Um que fala Uma gracinha Mas me provocando Para mim Fazer o comentário E puxar no assunto Entender Chama até no PV Mas para poder Interrogar O minero Vai falar Não tem nada Isso é fake É de outro lugar Mas é provocando Para me contar A realidade De Santa Luzia Só que eu já vi Um contando Nos vídeos Fale direto Eu não garimpo Só faço vídeo Sou todo É Durano Só de Santa Luzia Quem quer Para trabalhar Quem quer Uma fazenda Para comprar Já vi um pronunciando Tudo Esse canal é O canal da realidade Certo Um abraço Que Deus abençoe Compartilhe Para vocês Gratidão Cada pessoa Que compartilhar Gratidão